Oi, meu nome é Samara e era uma vez o homossexual do Jair Lincar de um lado indigo que apresenta a história de Emílio, filho de uma família rica, aliança animada pelo pai se encontra confusa pelo amor de Augusto, o médico que salvou sua vida quando para a adolescente feia e recatada E eu vou desencorrendo o teu amor de Augusto, que é uma hora sentitíssima e um minuto Oi, eu sou a Vitória José de Alencar Jr. nasceu em 1º de maio de 1829 em Fortaleza, no Ceará Ele é primogênito de José Martiriano de Alencar e Ana Josefina de Alencar Ele foi dramaturgo, advogado, jornalista e político brasileiro considerado uma das maiores personalidades da literatura brasileira, principalmente a indianista e também um dos pioneiros do romancismo do Brasil Em 1858, ele foi morar no Rio de Janeiro e aos 10 anos ingressou no Colégio de Instrução Elementar Aos 14, foi para São Paulo, onde ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco Em 1844, se interessou por romance após ler A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo E ao conhecer obras dos autores mais influentes da época, como Alexandre Dumas, Balzac e entre outros Três anos depois, ele escreveu o seu primeiro romance, que foi Inacabado O romance é chamado de Os Contrabandistas E em 1848, ele foi para Pernambuco E lá continuou seu curso na Faculdade de Direito de Olinda E também deu início ao esboço de suas futuras obras Que seriam Alma de Lázaro e O Hermitão da Glória Em 1864, ele se casou com Giordina e teve quatro filhos Mesmo com a sua vida política, José de Alencar nunca abandonou a literatura O romancesa teve suas obras muito criticadas pela mídia da época No entanto, isso não o impediu de continuar na sua carreira Inclusive, ele acabou por criar vários pseudônicos e publicar livros em seus nomes Aí assim, ele era muito aclamado pela sociedade geral da época Em vida, José de Alencar trouxe a história do Brasil para os seus livros Infelizmente, o autor veio a falecer no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1897 Como romancista, José de Alencar deixou um legado de obras de romances indianistas Históricos, regionalistas e urbanos Em 1897, uma estátua foi erguida em sua homenagem Localizada na Praça José de Alencar, no Rio de Janeiro O livro que apresentaremos hoje é Diva Obra da Era Romântica escrita por José de Alencar em 1864 Um dos principais romancistas da literatura brasileira do século XIX Sua editora é diversificada Pois houve muitas edições do livro ao longo dos anos Mas a primeira foi a editora Garnier O número de páginas também varia de edição para edição Mas a primeira continha 164 páginas Narrado em primeira pessoa por um dos protagonistas da obra Augusto Onde o livro são diversas cartas escritas ao seu amigo Paulo Que é o personagem principal do livro que foi criado antes de Diva Chamada Lucila Contando o que foi acontecendo em sua vida A época se passa na segunda metade do século XIX no Rio de Janeiro E tem como protagonistas Augusto Que é um jovem médico, filho de escravos E ele é muito bondoso Trabalhador e dedica a maior parte do livro tentando conquistar Emília E entender o que se passa em sua mente E Emília Que é filha de um pai burguês É muito rica e mimada E segundo Augusto Quando era mais jovem Ela era muito feia Tipo, muito, muito feia E magra Porém, depois de passar alguns anos na Europa Ele retornou e a descreveu como alta Nem branca, nem morena Com belas curvas Traços que a tornavam a maravilha dos salões E olhos grandes A obra se passa no segundo reinado de D. Pedro II De 1840 até 1889 Ela mostra a urbanização das grandes cidades Transformações sociais, políticas, culturais E a modernização do Porto do Rio de Janeiro Quando o livro fala sobre os ambientes de festa e bailes E eventos sociais Ele está se referindo justamente a corte O centro político do Rio de Janeiro Que, no momento, passava por algumas crises políticas Causadas já pelo início da Guerra do Paraguai E também por movimentos que contestavam o escravo agitivo O título do livro, D. Pedro, é comumente empregado Para caracterizar mulheres belas e com áreas de superioridade Tal qual uma divindade Contudo, essa nem sempre tem sido a maior qualidade de mídia Sabemos que no primeiro capítulo A menina é relatada como feia e tímida Mas, além desse físico A descrição de aspectos psicológicos Como o seu modo de agir e se vestir Não é um exemplo seguido a outras mulheres A narrativa da jovem nos revela Como uma mulher que sempre vem despertando A curiosidade dos homens O próprio José Blancar gostava de transmitir Às mulheres letradas Um comportamento civilizado e recatado Que fosse atraente aos homens A perspectiva conservadora Que imperava nesse período Era bem agradada Alencar traz uma visão de seu tempo histórico Que maximiza questões contextuais Que possuem o seu maior interesse Como a sociabilidade feminina nos bailes de salões E até mesmo a maior frequência de mulheres como leituras Porém, se afastava propositalmente De ideias e discursos Como o da emancipação da mulher no período Influenciado pela leitura Os leitores descobriam o que é conveniente Ou não para uma boa moça Bem como Alencar consegue alertar Os perigos de uma mulher bem instruída Que tendem a esnobar os homens Além de toda a questão de gênero A obra acaba tratando a desigualdade social presente na época Quando durante todo o livro A burguesia gira em torno da ostentação em bailes Costureiras E em lojas de artigos importantes E essa discussão, inclusive Passa de ser só a desigualdade social E faz um relato mais específico Da vida fútil Que levava os bem afortunados da época Nosso grupo teve opiniões diferentes do livro Eu e a Ana compartilhamos da mesma opinião Dividimos a mesma opinião Ao pensar que o culto forte de Diva É a protagonista Emília Emília é uma jovem complexa Sua versão da lei é construída fora dos padrões românticos É mimada e recatada por um dependente Diferente das mulheres que se deixavam levar Pelos seus sentimentos por homens E entregavam-se completamente a eles Ela repudiava o casamento A ideia do casamento Arranjado E devido ao seu pai ser um dos maiores capitalistas do Rio de Janeiro Chega até a temer se casar com algum homem Que apenas esteja interessado em seu dinheiro A personalidade forte de Emília Nos admirou bastante Ela não desejava depender de um parceiro E queria aproveitar a vida sozinha Justamente ideologias que vão totalmente contra O que a sociedade impunha em uma mulher daquela época E a evolução da personagem é notável ao longo do livro No começo ela se apresenta como indelicada e fria Mas com o tempo ela começa a ter tempo do amor E de ser abandonada O que ela vai preferir a solidão Quando nós lemos um romance Ainda mais um romance saindo da primeira geração romantista no Brasil É justamente esse livro que eu espero Supriu todas as minhas expectativas como leitora E apesar do romance estar cheio de imaturidade E provavelmente esse casal principal de Emília e Agosto Ser considerado um casal tóxico O final acaba sendo bem previsível E Emília acaba ascendendo ao amor de Agosto Inclusive, este final até achamos que poderia ser diferente Afinal, José Alencar escreveu Emília Para se superverter o padrão romântico da época Então, por que continuamos com o desfecho final feliz? Diferente do Gustavo da Ana Eu, a Vitória e a Samaria tivemos essas opiniões sobre o livro Inicialmente, tivemos uma dificuldade de leitura Principalmente quando não estamos familiarizadas com a escrita do autor Além disso, não estou tão acostumada com romance tão romance O que seria isso? Quando o escritor exagera na descrição E em lugares e pessoas Como por exemplo Não era alma, também não era morena Tinha sua tese A cor das pétalas de magnão Quando rumo, desfalecendo um beijo do sol Mimosa cor de mulher Se abriu dada a profissência para o veneno E a luz coa pelo fino tecido Em um sangue puro A escomaria de rosso e o matiz A dela era assim Capítulo 3, Pai do Inglaterra 7 Poderia ter sido uma descrição simples, objetiva e clara Para o leitor entender melhor Do que escrever algo que a pessoa nem consiga imaginar Claro, uma pessoa pode gostar desse estilo Porém, eu acho isso necessário Bom, em relação aos personagens principais Nós não gostamos muito da Emília Mesmo admirando um pouco a sua admiração De ter seu próprio caminho E de ser uma pessoa independente Apesar de tudo isso, ela é um pouco menada E tem algumas mudanças muito bruscas de comportamento A gente também acha que ela brincava demais Com os sentimentos do Augusto Que ao contrário dela Se apaixonou desde o momento que cuidou dela Quando ela estava doente Então, esse foi Era uma vez Diva Não se esqueça de se inscrever no canal Avaliar o nosso vídeo com like ou dislike E deixar um comentário Muito obrigada E esperamos encontrar vocês na próxima E se inscrever no canal